Olha, bola dividida, ganhou a chance da equipe do Corinthians, lá vai o Paulinho, deixou para o Emerson. GOOOOOOOL do Emerson! Vai embora o Lucas. Fabiano lançado, invadiu na boca do gol. GOOOOOOOL do São Paulo! São Paulo, Luiz Fabiano! Vem São Paulo, vem São Paulo, agora a condição é legal para o Fabiano, pintou o goleiro, não tem ninguém, bateu para o gol. GOOOOOOOL! Laço do Luiz Fabiano para o Tricolor do Amoroui. Vira o jogo no Clássico São Paulo. Luiz Fabiano, dois para o São Paulo, um para o Corinthians...